O que está aqui comigo? Bem-vindo ao canal de Computers Vibe Ou eu não vou cobrir alguns tips e tricks para esconder em Windows 10? Vou querer contar seus screenshots? Serão apps para cor no background e para comer tudo e power de uma bateria? Bota o adresse correto Talvez você esteja usando Windows 10 para algum ano, ou talvez você esteja usando de upgrade recentemente Está bom para você que o Windows tem mais um trigo que não esconder com o assinamento E isso vai ser um uso de computadores muito mais fácil, mais lié e mais smooth Se você esteja mais lié e mais produtivo no laptop, não esteja mais atrativo agora Estou aqui mirando o hobby que está trazendo mais tanto para casa e está usando o laptop mais tanto Debido ao Coronavirus Lockdown e quarentena Microsoft tipicamente não está publicando o trick de esconder de maneira Apple se está assim Então, aqui tem hora que está se trobando e é assim difícil de olhar como usuário para sacar todos os jogos de uma máquina que pode usar dia a dia a dia a dia Pois, a edição aqui está sendo que há dias trigo e tips que o usuário queda organizado e logra para mais coisas no mundo assim Na eluna de meia de 2020, deve ter um update de Windows 10 para contener algum jet-trick que não se considerar agora Número 1. Minimais turbo ventanas não, excepto o som ativo que está base com ele Se você pode usar o top-screen ainda com muitas ventanas abrindo, pode minimizar mais lié e ligar o som que está trazendo com o neto que está visível Assim é o que você pode fazer Just click a title bar da ventana que você tem que abrir para selecionar isso aqui Depois, você tem o mouse, você tem o botão de links e sacudir ou shake a ventana ali em um par de barras E coloca no outro com toda a ventana sobrada e minimizando somente o som que vai sacudir ou abrir Cute, não? Número 2. Abrir o start menu secreto Mas se acaba com o pão chegar no start menu Vou te dizer dali o icon de Windows Lens abaixo de meu screen ou de Windows Key para meu keyboard Pero o Windows 10 está incluindo um de dois start menu menos conhecidos O dela gabo ganha acessos na features na importante maneira Command Prompt, Control Panel e Task Manager de uma maneira mais fácil mesmo Vou por aí acessos na menu secreto aqui via dois maneiras Seador de prime e Windows Key plus X Off-right click e icono de Windows Lens no start button Fácil, não? Número 3. Crêa um evento sem que o hub e a aplicação do calendar O último update de Windows 10 está ligado por um evento não acerca de um Microsoft calendar Direct for de meu taskbar de uma maneira livre sem que o hub e o calendário é bom Assine aqui para o taskbar 1. Riva para o taskbar, clica em box que tem hora e fecha de um hub e o reação de meu screen 2. Clica em fecha para schedule um evento 3. Entra em número de evento, hora e locação 4. Clica em save Então evidentemente eu achei que aparecesse de uma app de calendário através de um device Interessante, não? 4. Clica em screenshot Ok, me sabe, é tão básico, mas é incrível quão fácil você lhe dar uma hora de comprar um screenshot de um laptop ou desktop ou de uma nota de uma hora Tipo, ao menos 8 diferentes maneiras de comprar um screenshot com Windows 10 Se você pode capturar e save um picture de meu screen completo, é uma maneira mais fácil para acessar que está do primeiro Windows Key plus Screen Key Então o picture é o lugar de save para o folder de pictures e o folder de screenshots O screen key é só um bom keyboard que chama PRTSC, a abrevação para print screen Para capturar isso uma parte só de meu screen, dá-lhe Windows Key plus Shift plus S Para abrir o programa que chama Snip e Sketch E isso é o lugar de clic e drag para criar e screenshot com o modo de save para o clipboard 5. Abre o programa que está aqui para o taskbar com keyboard shortcuts Se você apelar o programa na aba do meu screen para criar assim um shortcut, você não pode clicar os ícones para abrir o mouse Você pode usar um keyboard shortcut que chama Windows Key plus, por exemplo, o número 2 Então, você pode abrir dois programas para o taskbar. Fácil, não? Isso aqui está útil para usar o drug base e o type. Então, você não quer queira o dedo no seu keyboard para usar o mouse para usar aqui. Isso é mais natural para usar o Windows Key e o RAM Número 6. Saca por quanto espaço cada aplicação toma O computador, de maneira que não se torce, começa a virar mais slow, agora começa a crescer e virar tic no espaço Então, de maneira que não se torce, para o computador e o speedback, você pode desistir de aplicação quando você tem mais lugar para o mouse ter, especialmente se você está programando como você não está usando o mouse nunca mais Para ver quanto espaço uma aplicação está usando, navegar na Settings, depois System, depois Storage Agora, você pode clicar, por exemplo, Apps and Features para ver uma lista de todos os apps que você está instalado em uma boa máquina e quanto espaço cada uma toma Naturalmente, você pode desistir de um browser, mas, talvez, você pode desistir de um game com uma roupa e espaço e botar um ano sem um game aqui e você pode desistir de um mês para o dia Então, se você quiser botar um ano, você pode usar alguns temporary files também para que você tenha mais espaço no seu computador Então, você pode desistir de uma coisa para desistir de uma coisa Isso ajuda a trazer espaço, querendo? Número 7. Stop a propaganda do meu Start Menu Se você botar o Windows 10 com o seu Default Settings, você pode ver a aplicação que você está usando o Start Menu Microsoft já chama Suggestions Mas, mais bem, não está a propaganda para ver o Store Apps que você pode comprar o software Então, para a propaganda aqui de aparecer, vai entrar no Settings Depois, o Personalization Depois, o meu trabalho no Start E, não tem algo que chamar só o Suggestions, ocasionally, no Start Bem, botar um ano e o Switch Agora, botar um para o Switch aqui e botar um off Propaganda não está aparecendo mais Boa noite e paga luz Número 8. Stop a programação para cores e background A aplicação não está cores e background Então, para receber o Info Manda uma notificação Então, você precisa de um update até a hora que você está usando Não é útil Mas, você pode arrancar o Power com a bateria e também, você pode arrancar o Data Foi bom se você está conectado via um Mobile Hotspot Para controlar a aplicação que você corre no background É assim você escapa o Power com a bateria e também o Data Binary Settings Depois, Privacy Depois, Background Apps Então, para Stop Tour Apps de cores e background Põe uma opção que chama Lab Apps Run In The Background Na Off Off Off, você pode escolher qual Apps que liga a cores e background individualmente De onde passa a riba e lista com a mesma página aqui Compreendível? 9. Mostra e File Extensions de File Explorer Microsoft esconde e File Extensions para Default O que está exibido é mais dificultoso para vender ou gerar um tipo de file especificamente Por exemplo, tem Picture Files Então, você pode escolher o Type YPAY e G Então, você pode escolher o YPAY G Para escolher os File Extensions de File Explorer Vamos fazer o seguinte 1. Vem na Search Bar aba o Lens do seu screen Então, você pode escolher os File Explorer Options Então, você pode escolher o que apareça 2. Clica no Top de View da sua ventana que abri aí E 3. Uncheck a box que abriu a Hide Extensions for Known File Types Depois, você pode escolher o Apply e OK Agora, você pode escolher os File Extensions de todos os filhos de File Explorer Vamos usar o File Explorer Options menu também Para mostrar o Show Empty Drives Também Heron Files & Folder E mais custos Finalmente, você pode escolher o número 10 3. Quinta Distraição com Focus Assess Se você for frustração, você pode colocar a curva de cabo para o trabalho Então, você pode interromper as notificações Bem, você pode determinar quantas notificações você pode receber com Focus Assess E aqui está um Tool com menos a agregar em um update de April 2018 E se? Agora, você pode escolher as notificações você pode escolher suas notificações. Se você pode escolher e esse tipo de no centro. O que está aqui é 3? Alarms only. Que você hide all notifications except for alarms. Você pode correr também para automaticamente encender a opção aqui durante certas horas ou para estar jogando um game. Interessante, não? Pessoal, aqui você pode colocar um dia de trigo que você quer compartilhar com você para você sacar o Windows 10 mais tanto quanto possível. Não é 10 aqui só tem, mas tem um hobby mais. Mas a nossa escolha para você sacar o agua. Me espero que vou arranjar algum dia de trigo aqui útil como por usar regularmente ou para trabalhar no computador. Não está escapado o tempo. Lá não será a própria edição aqui. Então, não se queda pendiente para a seguinte edição quando teremos um tema novo e interessante para você. Até aqui não se queda. Até depois da seguinte Computers Vibe. Adiós! Tchau, tchau!